Hi guys, mommies and daddy, how are you? Hoje tá muito frio! Mas é segunda-feira e a gente tem que fazer a nossa aula, certo? Então vamos lá! Por favor, preciso que vocês peguem essa folha no caderno de atividade de vocês. E pra gente executar essa tarefa, vamos precisar de feijão, ou lentilha, ou arroz, ou grão de bico, algum grão. Vamos precisar também de cola. Então vamos lá! Nessa cena aqui, nós temos uma garotinha, temos uma casa e temos uma praia. Vocês percebem que a garotinha está confusa, ela está tentando chegar até a house. Vocês lembram o que é house em inglês? Isso é casa! Então ela está tentando chegar até a house dela. Só que se ela for por um caminho, ela chega na house, e se ela for para um outro caminho, ela vai chegar na beach. Então, com o feijãozinho, com o grão que você escolheu e separou, nós vamos colar com a cola para ajudar a menina a chegar até a house dela. E é isso! Muito simples, né? Vai ser divertido! Kisses by! Tchau! Tchau!